Pessoal, hoje a gente está aqui na Expo Fire 2023 e hoje a gente vai estar conversando aqui com o Alex e com o Tê, tá? Que ele vai estar fazendo uma apresentação pra nós aqui da nova tecnologia que vai falar um pouco, mostrar como fazer assistência remota. Fala, amigo. E aí, Alex? Beleza? Bom dia. E aí, Tê? Beleza? Bom dia, tudo bom, pessoal? Tranquilo. Alex, fala pra nós um pouco dessa nova tecnologia que está aparecendo aí no mercado aí, que a Comatis está vindo aí como precursora aí. Como é que está aí o processo? Hoje o TCK da Comatis, a gente está com a tecnologia junto com o óculos, de realidade aumentada juntamente com a Starlink, a gente está fazendo atendimento via remota, então a gente deixa o óculos e a Starlink com o cliente numa área remota, a hora que ele precisar de um atendimento, ele chama a gente, a gente consegue ver em tempo real o que a máquina, qual o problema da máquina. Então, ele usa o óculos e ali eu indico pra ele aonde ele tem que mexer, onde ele tem que regular, eu mostro pra ele diagrama, eu converso com o áudio com ele, com o texto. Então, está bem bacana, é uma tecnologia bem nova, que vai trazer muitos benefícios aí para a autoreção. Beleza! Com relação ao óculos, é difícil de ligar? Como é que funciona para o cliente ter acesso? O óculos, ele é bem intuitivo, ele é alto de idade, ele é bem tranquilo de trabalhar com ele, ele é bem simples, os comandos, normalmente quem vai dar a maioria dos comandos é quem está com o computador para passar a instrução para o técnico, e o técnico basicamente vai estar com as mãos livres ali e preocupado em fazer o que a gente está pedindo ali nesse texto. Beleza! Tê, você que está usando o óculos aí, como é que está sendo aí para você essa experiência de usar o óculos aqui na feira aqui e apresentar aí para o pessoal que aparece lá no telão a informação e como operador aí? Isso aqui é a evolução chegando para você, cliente que veio trazer um custo-benefício, diminuindo totalmente, homem no campo, em mão de obra, deslocamento de carro, levando peça que não se adapta àquilo que está precisando, e você tem um acompanhamento, como o Alex falou, diretamente ao cliente, com a pessoa só, fazendo, focando diretamente aonde ele precisa trocar e ter o diagnóstico preciso do equipamento. Tá, essa tecnologia já está disponível hoje para os clientes, Alex? Sim, a tecnologia já está disponível, a gente vai fazer alguns testes com os clientes após a feira, a gente vai aqui na feira, vai alinhar com alguns clientes para a gente estar podendo fazer isso aí, mostrando para o cliente lá na prática, no campo. Beleza, galera, obrigado aí, obrigado aí, obrigado, um certo.